A Bíblia diz, o varão que conseguir dominar sua língua é varão? Então aprenda, ó, o maior inimigo nosso, sabe? Não, eu conheço irmãos, eles venceram o adultério, venceram a mentira, venceram a cubiça, sabe? Venceram até a ira, sabe? Até controlar os seus impulsos. E a língua? A língua começa assim, sabe? E mas hoje está muito ruim. E essa comida não está ruim. Estou cansado de arroz com feijão. Ixi, meu sapato. Eita, meu carro, minha casa. Você só sabe falar que está ruim? Que língua é esta? A Bíblia diz, em tudo devemos, por que que esta língua não aprende a dar graças e ser feliz? Por que que não aprendemos a ser agradecidos? Por que que ao invés de só reclamar, por que que você não, não chega perto do seu marido e fala, Oh, muito obrigado. Você só sabe reclamar dele? Você chegou tarde. Você fez isso. Você fez xixi fora do vaso. Você não limpou o pé para entrar em casa. Aí o camarada ficou no sol o tempo todo para trabalhar para você e só chega lá para escutar isso. Por que que você não chega? Oh, obrigado. Você hoje, hein? Você está cansado. Estou vendo para você. Você está queimado do sol. Você está com um semblante cansado. Mas olha, você tem feito isso tudo por mim e por seus filhos. Mas não tem nenhuma gratidão no coração. E a mulher, se a comida está salgada. O menino está bem. Minha roupa está mal passada. Não sei mais o que. Escuta aqui, será que ela não fez nada para você também que merece um obrigado, não? Mas ninguém sabe agradar ninguém. Só sabe reclamar. E como é que você pensa de alcançar a perfeição assim? Será que tem alguma coisa boa que os seus filhos fazem? E você pode chegar de Deus e dizer graças a Deus. Ah, meu filho está me dando trabalho. Meu filho faz isso, faz aquilo. Mas escuta aqui. É maconheiro? Não. É ladrão? Não. É homossexual? Não. Então levante a mão e diga. Deus, olha, tem coisa para me agradecer aqui pelos que eu fiz. A perfeição vai depender das suas palavras. A perfeição vai depender do que sai da tua boca. Vocês estão me ouvindo? Amém. Parece que é todo mundo calado. Agora a perfeição vai depender daquilo que você fala. Amém. Fala do irmão, fala da mulher, fala do diálogo, fala da igreja, fala do pastor, fala do presidente, fala do prefeito Fala, mas escuta aqui não tem nada que presta É só você que presta É assim mesmo, as coisas precisam de mudar Fala, fala, eu cheguei aqui numa fábrica aqui outro dia Um rapaz disse, pastor, mas eu estou procurando, faz muito tempo que eu estou procurando uma fita do senhor Que eu ouvi lá na internet, o senhor pregando um dia, mostrou um papel branco para a igreja E o senhor fez uma manchinha no papel e disse para o povo, o que vocês estão vendo aqui? O povo disse, estou vendo uma mancha, disse, não, eu estou mostrando que tem muito mais branco do que mancha Às vezes a pessoa só tem um problemazinho, mas você só olha aqui, para um pouquinho até a sua saúde Você começa a dizer, eu tenho um problema aqui, mas você sabe quantos órgãos você tem no corpo Sabe quantos milhões de células existem, você só quer mostrar doente Só vive reclamando doente, você tem que estar sentindo isso, vai sentir mais um, e mais um, e mais um, e mais um Porque tem gente que é assim, parece que não sabe o que é verdade É verdade, vai atrás de um médico, aí eu estou com a dor aqui, daqui o médico te dá um remédio daqui e ataca de cá Aí ataca nas costas, ataca o fígado, ataca o coração, ataca o cérebro Daqui um pouquinho você não sabe mais, porque está tudo doente, porque você foi procurar a doença Ei, Jesus Cristo é teu curador, aprenda a confessar a saúde Eu vou te substto Eu vou te substituir Eu vou te substituir Obrigado.